Me Conheci Me Conheci Apenas uma vez e nunca mais Apenas uma vez Nós nos amamos, tudo foi lindo demais Apenas uma vez Apenas uma vez e nunca mais Apenas uma vez E essa saudade de você não se desvaz Quisera ver Você de novo se entregando para mim Nós dois pedindo pro momento não ter fim É impossível, juro esquecer Me deito aqui No mesmo vento onde tudo aconteceu E trajo os olhos, sinto o seu corpo no meu Em pensamento eu me entrego pra você Apenas uma vez Apenas uma vez e nunca mais Apenas uma vez Nós nos amamos, tudo foi lindo demais Apenas uma vez Apenas uma vez Apenas uma vez e nunca mais Apenas uma vez E essa saudade de você não se desvaz Apenas uma vez E essa saudade de você não se desvaz Apenas uma vez Desvaze E essa saudade de você não pronto Apenas uma vez O que é isso?